Nove gatos foram envenenados em frente à distribuidora da Coca-Cola no bairro Junco. O ato de crueldade foi denunciado pela Associação dos Amigos dos Animais de Picos, a PAP. Essa semana tivemos a infelicidade de tomar conhecimento de mais um crime grave contra animais domésticos indefesos na cidade de Picos. O crime de envenenamento tem sido frequente, bastante comum na nossa cidade e em cidades da nossa macro-região. Os animais vítimas de envenenamento geralmente são cães e gatos e muitas denúncias têm chegado à PAP. Esse crime se caracteriza pela covardia de quem o pratica, são animais domésticos indefesos, se caracteriza pela maldade sem precedente, pois os animais morrem sofrendo muito. Apesar das campanhas de conscientização, em Picos os crimes contra os animais continuam acontecendo. Em casos como estes, as pessoas devem procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Nossa orientação é que todo e qualquer crime seja denunciado, principalmente estes. Então, dirijam-se até a delegacia mais próxima e façam os boletins de ocorrência, até mesmo por se tratarem de crimes ambientais. Ou até mesmo através de telefones e sites das autoridades competentes, como Ministério Público, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, de suas cidades, ou até mesmo através da PAP. Os diretores estão disponíveis. Em caso de dúvida, medo, alguma represália, nós saberemos repassar as orientações adequadas. Se for preciso, nós os acompanharemos até a delegacia mais próxima. A pena para maus tratos a cães e gatos pode chegar de 2 a 5 anos de reclusão. Deixamos como último lembrete aos infratores. Estes crimes contra cães e gatos possuem pena de prisão entre 2 a 5 anos. Portanto, não são mais afiançáveis, conforme parágrafo 1º A do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.